Jogo difícil contra o PSTC, a equipe teve na frente algumas vezes, o que o senhor tira desse jogo de hoje? Boa noite, né? Infelizmente não foi aquilo que a gente queria, a gente sabia da importância do resultado, que seria muito importante a gente entrar no G8, já visto que empatou Londrina e Andraus, então a gente veio com o espírito para vencer o jogo, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o PSTC também jogava todas as fichas dele nesse jogo, a gente conseguiu controlar grande parte do jogo, tivemos na frente do placar por duas vezes, mas infelizmente cedemos o empate, fica o sentimento de frustração, a gente queria essa vitória, a gente sabe que agora pela frente tem mais um jogo fora de casa, já num período curto de tempo e mais um adversário muito difícil, que luta por uma situação muito complicada dentro da competição também, então é a gente juntar as forças, recuperar esses atletas, manter aquilo que a gente tem tentado colocar no espírito de competitividade, de luta e a gente sair dessa situação aí. Tchau, tchau.